E no DC Notícias Web desta segunda-feira nós vamos falar sobre as ações que envolvem a Secretaria Municipal da Juventude, Trabalho e Capacitação com a secretária Franciele Montemezo. Acompanhe. E o DC Notícias Web de hoje está recebendo a secretária municipal da Juventude, Trabalho e Capacitação, Franciele Montemezo que vai bater um papo conosco sobre as ações dessa pasta. Secretária, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Estamos aqui mais um ano, mais uma gestão e com certeza tudo certo. A senhora dá continuidade nessa pasta, já estava na pasta realizando algumas ações, é isso? Isso, sim. Na verdade eu já estava em 2020, em fevereiro, porém logo no início, quando nós estávamos com os nossos projetos, coisas para a gente fazer, veio a pandemia. E como nós da Secretaria da Juventude, nós trabalhamos com jovens, capacitamos os jovens para o mercado de trabalho, ou seja, sala de aula também, muitos cursos, tivemos que acabar parando tudo devido à pandemia. É uma pasta bastante interessante, como a senhora falou mesmo, capacitação, trabalho aos jovens. Qual é o papel dessa secretaria? Então, nós estamos agora, inclusive terminando, estamos em processo com os cursos, o nosso parceiro de sempre que é o SENAC, vários cursos para capacitar o jovem, que é dos 15 anos aos 29 anos, para o mercado de trabalho. Estamos fazendo agora na área da beleza, gastronomia também, mas o nosso foco para dar uma alavancada é o turismo neste ano. Vai começar, acreditamos aqui por maio mais ou menos. Pois é, secretária, vocês têm um desafio bastante grande com essa juventude devido a toda essa pandemia, essas situações. Quais são as ações que já estão projetadas com essa retomada do turismo, com essa retomada gradual de muitas atividades, principalmente para esses jovens? Então, como eu te falei, o nosso foco maior é o turismo. Com a parceria com o SENAC, nós vamos ter cursos de recepção, vamos ter cursos também na própria gastronomia, na parte da padaria, com lactose, sem lactose. Vamos ter também, inclusive, que isso sempre, a secretaria, nós começamos, porém, tínhamos que parar devido a pandemia. Vamos ter agora, junto com o governo do estado, uma parceria, uma emenda parlamentar do governo do estado. Nós conseguimos, juntamente com a Unioeste, um curso de inglês. Só que não é o inglês instrumental, é o inglês fluentemente. Por quê? A nossa cidade necessita do inglês, né? E os jovens, hoje, um curso de inglês é caro. Não é toda a família que consegue. Então, nós vamos fazer, vamos ter duas turmas, é para começar em junho, nós queremos duas turmas, a tarde e a noite, para estar capacitando. Só que vamos pegar a partir dos 12 anos. Não vai ser, necessariamente, os 15 anos. Com 12 anos, até os 29 anos. E vai ser, 4 anos, como eu te falei, vai ser aquele inglês fluente. Porque, hoje em dia, se você, por exemplo, eles fazem um curso qualquer de recepção, de recriação, pede o inglês. Qualquer hotel que você for, vai pedir o inglês. Esse é o nosso desejo de estarmos fazendo. E todo jovem gosta, né? O inglês, ele é preciso aqui na nossa cidade. Então, assim, vai ser um desafio, mas vai dar tudo certo, sim. Secretária, quem são os jovens que participam? Como é que são escolhidos esses jovens? Aonde são trabalhados com esses jovens, com esses adolescentes, essa pasta? Na verdade, assim, os jovens que nós trabalhamos são aqueles que estão com a maior vulnerabilidade, né? Que é a realidade. Mas tem muitos, assim, que eles têm força de vontade, eles querem, sim. E, assim, tem os pré-requisitos, né? Tem que estar, dependendo do curso, não especificamente do inglês, mas os demais que vai ter agora pelo Senac, ensino médio ou completo ou cursando a idade mínima de 15 anos. Vai ter uns dois ou três cursos, eu não me recordo agora, que 14 anos vai poder participar também. Por exemplo, a gente vai fazer alongamento de cílios, né? Porque, assim, é que nem eu falei, nós tivemos, essa crise que teve com a pandemia, se você for ver bem, a beleza e a alimentação, teve um, tudo teve um baque. Mas ninguém deixou. Quem ia, por exemplo, assim, no salão duas vezes, vai uma vez. Mas, então, assim, a gente precisa capacitar. E são coisas, assim, por exemplo, alongamento de cílios que nós vamos ter, designer de sobrancelha, são cursos que o jovem, se ele não conseguir um trabalho num salão, ele pode estar atendendo em casa, com todos os cuidados, com os instrumentos, assim, que eles vão precisar, não são instrumentos caros. Então, assim, eles podem estar fazendo. Inclusive, o que a gente pensa? Nós temos, assim, uns projetos para, ele terminando esse curso, ele já, eu estou junto com uma parceria com a agência do trabalhador, já para ele engrenar numa empresa ou abrir um MEI para ele também, para estar fazendo em casa mesmo. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, dessa opção para as empresas, hotéis, empresas, restaurantes aqui em Foz do Iguaçu, é que queiram essa mão de obra que já vem preparada, que já vem, que vocês já preparam com alguns cursos. Há já essa parceria com algumas empresas? Com algumas, na verdade, assim, a gente vai estar fazendo a parceria com a agência do trabalhador e a agência do trabalhador vai ter essa parceria com as empresas. Porque tudo, como eu te falei, tudo está um processo. Pegamos, no ano passado, parou tudo, começamos tudo novamente, porque é outro processo, é outro ano, é outra gestão. Tudo, a mesma gestão, porém, né, é outra coisa. Vamos começar tudo novamente, mas a agência do trabalhador vai entrar em contato com algumas empresas, vai ser o papel dela. Inclusive, com a vigilância sanitária, o que nós vamos fazer também? Vamos dar também um curso, vai ser poucas horas, para eles terem cuidados com o Covid, as prevenções e dengue também, que não podemos esquecer. Então, quer dizer, o jovem vai chegar na empresa, ele vai ter o certificado do curso dele, ele vai ter o certificado da vigilância sanitária com cuidados e prevenções Covid-19 e a dengue, e também vamos pegar um contador, a própria agência do trabalhador, nós a gente vai dar um cursinho de, vai ser, eu não me recordo quantas horas vai ser, vai ser pouco também, para empreendedorismo, para ele já sair dali com aquela visão de empreendedorismo. Secretária, os jovens que participam dessas atividades, eles têm que estarem estudando? Não, na verdade, como eu te falei, tem alguns cursos que vão estar, por exemplo, de inglês, você tem que estar ou cursando o ensino médio, exato, ou o ensino médio completo. Não tem, não há, não, por exemplo, assim, tem um jovem de, às vezes, 23, 22 anos, já tem o ensino médio, não está fazendo a faculdade, mas ele pode fazer sim, ou tem que estar cursando, ou o ensino médio completo, mas não são todos, tem que ver, cada curso vai ter um requisito. Qual é a projeção desse ano para essa pasta? Quantos jovens devem ser atendidos? Nós estamos com uma projeção de aproximadamente 800 jovens. E além dessas atividades, quais mais estão programadas? Nós estamos com essas do SEDAC, temos a do curso de inglês, e a gente, como todos os anos, a gente faz o caça-talentos, que é mais para o finalzinho do ano que a gente vai fazer também. Mas a gente sempre tem. O ano passado, como a gente não pôde fazer muito curso, nós tivemos uma parceria com a Secretaria de Esporte do Estado. Então, nós ajudamos bastante associações, entidades com equipamentos esportivos, tatame, kimono, bola, rede. E esse ano, novamente, a Secretaria do Estado do Paraná vai nos ajudar também com isso. E a Secretaria mais perto da comunidade? Exatamente, com certeza, sempre. Secretária, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, as suas informações, e desejar muita saúde, primeiramente, e sucesso em 2021. Obrigada a vocês e a todos nós também.